Estou aqui na academia onde eu faço um pouco de musculação, mas também faço aquilo que eu mais gosto na vida, que é a dança. E por sinal, sempre cito o nome de Regina Calil, vocês já escutaram várias vezes, e hoje eu estou aqui ao lado dela para apresentá-la a vocês. Ela que montou essa academia de Aerojazz, que não é minha academia, é um estilo de dança, melhor dizendo. Regina Calil, ei! Até que enfim! Que prazer estar aqui, estou muito feliz por a oportunidade de falar um pouquinho de uma das coisinhas que a Elô faz para ficar nesse estado que ela está tão bonita e tão em forma. Na verdade, é uma aula de dança, é uma modalidade que tem o nome de Aerojazz, uma modalidade que a gente se exercita através dos movimentos do jazz. Gente, esse é meu grupo de dança, maravilhosas, lindas. Elas que fazem da nossa academia uma aula festiva, bonita, porque olha, só mulheres bonitas. Cidoka, me diz aí, o que é o benefício da dança para você? São todos os benefícios. A dança deixa a gente mais leve, o astral melhor, o corpo melhor, você encara a vida com mais alegria, até o sexo fica melhor. Não, 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 não! Agora, eu gostaria de saber quem é, na realidade, Regina Calil. Regina Calil, uma mulher casada de 52 anos, com dois filhos, Andresa e Michele, responsável pela atividade física através da dança, que eu tenho certeza que é um dos melhores remédios para a nossa vida, dançar. Valéria, eu quero saber, no futuro, o que é que a dança pode beneficiá-la? Bem, eu como atriz, eu quero fazer um grande musical, né? Você sabe disso, é meu sonho. E não só isso, vai continuar me trazendo benefícios para o corpo, para a alma, para a minha felicidade, como a sua... Eu conheci você através da dança, eu acho que, na verdade, a dança para mim é a minha vida, independente de qualquer coisa. E aqui está uma frase da Regina Calil. A Elô é minha garota propaganda. Não, eu amo de paixão, não só a Regina, como a dança e a aula dela, principalmente. Agora, Regina, você é casada com um professor também, aqui da academia. Eu gostaria de saber, como é que essa relação de cumplicidade, ser casada com aquele que faz o mesmo tipo de atividade que você, é conflitante ou é amenizante? Como é que é? Acredito que você tem que ser muito segura por estar casada com um professor de educação física. Sou casada há 30 anos, conheci ele dançando. Eu dançava com o Joyce, sempre fui bailarina, depois fui estudar educação física e fisioterapia. Na verdade, eu vivo nesse meio há muitos anos. Então, eu procurei algumas ferramentas e mecanismos para eu me sentir segura. Pelo fato de ele lidar com mulher todo dia e ter aquela troca, mas eu sou muito feliz de estar casada com ele há 30 anos e respeito a profissão dele. Tem que fazer alguma alimentação entre uma dança e outra? Com certeza, com certeza. Vocês estão aí mastigando uma perinha? Potássio, pera é bom para potássio, repor a energia, repor o potássio perdido na aula, que vai suar muito nessa aula. Para terceira idade, ou melhor, idade, quais são os benefícios da dança? Olha, na verdade, o AeroJazz, ou toda atividade física, a gente tem benefícios fisiológicos e benefícios terapêuticos. Na parte física, você tem o que um trabalho cardiovascular pode proporcionar. Você tem um trabalho que está totalmente ligado no colesterol, pelo fato de ser um trabalho aeróbico. Então, você tem uma baixa do colesterol ruim e uma alta do bom colesterol. Você tem uma vascularização melhor do seu coração. Fora atividade muscular e óssea, que está totalmente envolvida nessa atividade. Porque essa aula são movimentos muito complexos. Você usa muito coordenação motora, ritmo, destreza, agilidade. Mas, na parte terapêutica, é um antidepressivo natural. Você vem, você esquece do mundo lá fora, você se concentra em você e você entra em contato com algo muito íntimo, que é a sua alma. Você vai perceber que a sua alma dança, o corpo sai fora. É muito interessante. O que a dança representa na sua vida? A dança me liberta e traz, assim, uma liberdade, uma satisfação, alegria. Dança, para mim, é tudo. Esse momento foi um momento em homenagem à Regina Calil, que é uma pessoa de dedicação, de alma, de amor pelo que faz. Eu fico até emocionada, que eu acho que ela, com 52 anos, está dando essa força que me motiva a continuar, eu nos meus 600 pontinhos. Então, eu quero agradecer a ela, como eu tenho certeza que todos vocês gostariam de fazer o mesmo, de dar um beijo, desejar muita saúde, para que você, até os 100 anos, possa dançar. Eu fico muito... A dança faz uma coisa diferente com o ser humano, acredite, você que não dança, vem dançar, você muda a sua vida. É isso aí, um grande beijo. Você merece todos os aplausos. Gente, obrigada a todos vocês. Um beijo, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada.